Rapaziada, a gente vai fazer o primeiro vídeo do canal aqui dos meus pais A gente vai trolar minha mãe agora Fingi que eu vou desmaiar E a minha mãe vai sair correndo E vocês vão ver o que vai acontecer agora Rapaziada, se você ver só Minha mãe tá lá no quarto Ô pai, tô ruimzão, véi O que que deu, pô? Passando mal, cara O que que deu? Não sei, não, comi nada hoje, véi Tomar sem remédio, cara? Não sei, acho que não Tu não sabe? Não sei, véi Tá louco Ué, o que 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 deu, cara? Meu Deus do céu, ué, me tua corda, cara Luciane, vem pra corda aí O Eberton, acorda, cara Oi O Eberton, caiu Oi O Eberton Porra, caneta aqui Ai, ai, ai Tuas porra Ai, meus caras Tuas caras O pai me ajuda O Eberton Tá passando mal, hein, meu pai Tá passando mal, hein, Roberto Ai, meu pai Ei, que queira, meu Deus do céu E essas marcas do Eberton Olha só o Ai O tipo das coisas estranhas O que que é O povo vai comer O que é um balaço com o menino na minha manhã toda Troca, 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 troca de prazer Josiane, Josiane Ai, que bosta, cara Essa bosta Essa passa Essa inferna aqui, cara Essa merda dessa passa aqui Tá na minha mão Bota no meu... Não sei, essa passa aqui Que nojeira, essa inferna aqui Tá bom, tá bom Bota mais um pouquinho aqui Mais um pouquinho Ai, pegadinha do malandro Ai, de volta, rapaz Eu não acredito que o cara Isso é muito burra, velho Sério Ó, é muito... Perfeito, velho É muito burra Para Vai, 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 vai Vai, vai, vai Agora eu vou fazer o desafio Você que mija fora do bacio Continue mijando Porque não é fácil Mentira Depois que tu toma uns 3 litros de chope Fica mais difícil ainda, tá? É só uma bebida Sente só o esquema Não, relaxadão Olha aí Tá esquichado Olha a esquichada do bagulho Ah, tá Coisa ali, né Pra que mijar de jeito? Olha ali Tá, tu não consegue controlar dentro do militório Pai Segura a mangueirinha Ó, ó, ó Tá se mijando toda Ó, ó, ó Meu Deus Ai, que nojento, né Passa a boca o banheiro Com o vizinho Olha aí Não, isso aí eu vou fazer aqui em casa Tá, deu, deu Deu Ai, filha, tá manja de mão Porque se tu não sabe de mijar Passa a mão Pelo menos que tenha vergonha na calinha Tá manja Depois de um litro de chope Ó Ou passa a mão Que toma o vizinho Toma o vizinho Toma o vizinho Bonito Que deu, né Miséria Acho que o vizinho sentado Senta, ela senta Volta o vizinho pra trás e vija Já vijei Já vijei Tá bom água Toma banho da tua Ah, só ando, né Não entro Mano safado Ah, safadão Peguei Quer me Quer me sacar de ar Safadão Ah, tava aprontando Ah Ah Creu Não, acho que tem mais paz Nessa casa, né Ah Sabia Eu tinha certeza Que você queria aprontar Rapazada, eu vou tomar o S1 agora Com uma ceirinha Só pra ver o que vai dar Tolo Eu já vi isso aqui na internet A mulher botou o negócio Não tá aí Ela é meu Só de que eu não sei Ah, deve ser meu mesmo, né Ai É Ai, não É mel? É Ai Não, não Você é louco O que você vai fazer aí, velho? Você vai fazer a gente do novo país, né? Olha a boca! Como é que estão as páginas aí? Vamos lá! Não me paga, engraçado! Bora, vai! Eu aqui, agora de novo! Então, espira, vai! Vou dar uma entregação, tá te falando páginas, hein? É o Mianha! Tá, mostra aí pra mim as páginas que a gente tá falando aí! E agora é seu animal! Pertacuda dos infernos! Cadê? Quem é a gentil daí? Quase um caralho pra caramba, velho! É alto pra mim, tem a perna curta! Ô, Piu! Hum? Eu quero saber quem é essa... Carol aqui, como coisa pontuete! Carol pontuete! É mensagem pra gente... Eu quero bem explicar essa p***! A única Carol que eu conheço é aquela Carol do DVD com cá! Não faz de parede nada pra mim, né? Ah! Tá muito bem! Para! Não tenho, não tenho! Toma essa porcaria de água aí, ó! E vem te ouvir dessa merda! Tá? Eu não bebo nada, meu filho! Eu tô com minha consciência bem tranquila! Não tem! Não tem essa joga! Toma essa água pra entrar! Toda hora, no vento, não é! Toma essa merda de água pra entrar! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Vai acabar aí, ó! Uhum! Ô! Traz mais uma água que você puder! Beleza! Então deixa tua mãe ver, tá? Valeu! Então galera, agora nós vamos botar uma caixinha aqui, ó! Eu e a Jojo Tadinho! Vamos botar uma musiquinha! Um piadinho de gato dentro da lixeira! Pra ver a reação do Everton! Valeu! Ô Everton, olha aí, ó! Tá chocando? O quê? Tem algum gato aí, cara? Vê se não tá debaixo do carro! Tá chocando! Ó! Eu acho que é aqui, hein? Acho que não, pô! Chica perto aí pra ver! Chica perto aí pra ver! Chica perto da lixeira, velho! Claro! Ó! Tá bravo o bichinho! É um leão! Ah! Tá bravo! Vou abrir aí! Vai dar um pinote! Vai dar um pinote! Bota aí pra ver! Tá chocando? Não! See you next time! Gostou? Então clique em gostei! E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações sobre as mais variadas aleatoriedades que eu venha a postar nesse canal futuramente! E compartilhar também é bom! Tchau! Tchau!